Olá! Hoje eu vou ensinar como se faz uma maquiagem para o carnaval. Vou iniciar a maquiagem aplicando pó translúcido abaixo dos olhos e ele vai proteger dos possíveis glitters que caem. Com a sombra iluminadora eu vou destacar o arco da sobrancelha. Com o pincel de esfumar vou passar uma sombra marrom opaca no côncavo e subir um pouquinho. Com o pincel de sombras eu vou passar essa sombra azul por toda a pálpebra móvel e reem que os cílios inferiores. Antes de colocar o glitter é necessário um fixador. Eu vou aplicar esse daqui em toda a pálpebra móvel que é onde eu quero aplicar o glitter. Eu quero fazer um degradê, uma mistura entre vários glitters. Então eu vou iniciar com esse aqui que é um glitter transparente e que tem reflexos verde e azul. O segundo glitter é esse verde turquesa que eu gosto bastante. Para completar o degradê eu vou finalizar com um glitter azul escuro. Agora nós vamos tirar o pó translúcido utilizando um pincel vassoura e levando tudo para fora. Agora você pode passar um lápis de olho preto dentro da linha d'água e bem lente os cílios inferiores. Agora eu vou finalizar essa maquiagem aplicando os cílios postiços, passando o delinhador e o rímel. E é assim que se faz uma maquiagem para o carnaval.